Olá, tudo bem? Aqui é o técnico em segurança do trabalho, Leomar Aragão. Então, hoje eu vim falar da empresa Eletropar. A empresa Eletropar é uma empresa a qual hoje eu represento como técnico em segurança do trabalho dessa instituição, aonde tem mais de 25 anos no mercado de trabalho. A empresa Eletropar Eletrificações trabalha num segmento fantástico aonde vai te atender com muita qualidade nas prestações dos seus serviços. A Eletropar é uma empresa aonde vale a pena você conhecer, aonde vale a pena você confiar, até pelo fato de nós termos profissionais altamente habilitados para lhe atender com qualidade e atenção que você merece, meu cliente. Nós trabalhamos com preços assexíveis e pagamentos facilitados para que você possa se sentir bem diante da contratação dos nossos serviços. Eu falo da Eletropar como técnico em segurança do trabalho, eu falo com muita satisfação, até pelo fato de ter passado por várias multinacionais. São mais de 26 anos de histórias em multinacionais, em grandes empresas de multinacionais e nacionais. Então, eu falo com muita consistência, como técnico em segurança do trabalho, eu falo com muita consistência em nome da Eletropar. Vale a pena conferir mais detalhes sobre a Eletropar, eletrificações, situada na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Porque a Eletropar tem três motivos para que você possa confiar nela. Esses três motivos, primeiro, mais de 25 anos no mercado de trabalho. Nós somos credenciados pela Concessionária de Energia Elétrica. A equipe é extremamente habilitada e altamente qualificada para a realização de seus projetos de eletrificações e alta tecnologia. Nós somos uma empresa de ponta, onde vem te atender com muita conformidade, com muita facilidade, até por causa do nível da qualificação dos nossos profissionais. Então, pode confiar, pode acreditar que a Eletropar é a empresa que você sonha para ter dentro do seu segmento como contratante. sempre buscando o melhor a nível de tecnologia para atender você bem, meu cliente. As expectativas e as necessidades de você estão em primeiro plano da Eletropar. Pode ter certeza, meu cliente rei, que você, contratando os nossos serviços, você realmente vai estar contratando um serviço com muita excelência. O nosso telefone é 3672-3691 e 3671-7490. O DDD é 38. Nós estamos situados na rodovia BR-040-KM43, no bairro chamado Nossa Senhora de Fátima, localizado na cidade de Paracatu, Minas Gerais, onde você, com certeza, colocando esse endereço aí no seu GPS, você chegará aqui e encontrará aí as nossas instalações, a sua disponibilidade e os nossos serviços também. Muito obrigado pela sua atenção e sucesso para todos nós. Abraço, tudo de bom! Obrigado. Obrigado. Obrigado.